Olá pessoal, nessa aula vou falar para vocês sobre Thumbnails. Thumbnails são técnicas muito utilizadas na ilustração, no desenho e programação, mas que às vezes para as pessoas que estão começando parece ser uma coisa assim um pouco desnecessária. Thumbnail é usado pelas pessoas mais experientes, Thumbnail é usado pelas pessoas que estão começando, ou seja, é um tipo de técnica que é usado por todos que não diz respeito ao nível de experiência. Muitas vezes eu vi as pessoas acharem que a pessoa, conforme ela fosse aumentando a experiência com o desenho, ela deixaria de fazer esboço, ela deixaria de fazer sketch, ela deixaria de fazer os Thumbnails e partiria direto com um desenho que seria muito parecido com um cálculo, com uma linha final. Mas isso não é verdade. A pessoa só vai fazer desenhos sem nenhum apoio quando ela tiver memorizado aquilo. Então normalmente a pessoa vai colocar o lápis e vai deixar o pensamento fluir, a ideia fluir, e a partir disso ela vai fazer pequenos Thumbnails. Então nós vamos ver agora o que é que significa essa palavra Thumbnail. A palavra Thumbnail vem do inglês Thumbnail, que é unha, nail, do polegar thumb, ou thumb. O que significa isso? São desenhos muito pequenos. Pequenos em geral, não precisa ser exatamente o tamanho da unha do polegar. Então uma coisa pequena, um desenho pequeno. O Thumbnail, ele se diferencia do sketch e do esboço pelas suas características. Então quando você faz um sketch, você faz um desenho que ele é um fim de si mesmo. Ou seja, você fez um sketch e você não precisa ter uma etapa posterior. Você pode fazer um sketch e ele ser o fim do seu trabalho. Já o esboço, sempre quando você faz esboço você imagina que vai ter algo depois. Então se tem um esboço, se tem um rascunho, que o rascunho também pode ser sinônimo de esboço, você vai ter uma etapa posterior de desenvolvimento desse esboço. E Thumbnail diz respeito a uma ideia de jogar, é uma etapa de jogar as coisas no papel. Você vai pegar as suas ideias e vai transferir para o papel. Sem nenhuma preocupação se isso vai ser desenvolvido, se vai ser usado, você quer colocar a sua etapa no papel. Então isso é uma etapa muito inicial de escrita imagética, de registro visual, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Depois, os Thumbnails, eles têm algumas características como a simplicidade, então eles são muito simples. Não coloque detalhes nos Thumbnails, porque são muito simples mesmo. Se você coloca detalhes, você perde a principal característica dele, que é a simplicidade, que está relacionada à terceira, 3.3, que é a velocidade. Se você agrega detalhes, você perde a velocidade, perde a segunda etapa, a fluidez, e aí você começa a fazer alguma coisa que não é mais Thumbnail. Ou seja, que ocupa muito a sua cabeça e que perde a razão de ser. Então se você estiver fazendo Thumbnail, faça algo simples, faça algo fluido e rápido. O rápido que eu estou dizendo é de em torno de 30 segundos a 1 minuto, muito rápido mesmo. Só o necessário, o gesto, alguns detalhes bem necessários mesmo. Se a pessoa quiser fazer algo genérico, sem detalhes, só um bonequinho de pauzinho, ou algo com a forma, só a pantomima do desenho, também serve. Eu tenho aqui também alguns exemplos interessantes de Thumbnails que foram utilizados e que foram feitos por grandes artistas da animação. Esses Thumbnails são do site do blog do Andreas Deja, um ex-animador da Disney, e foram feitos na produção do filme Jungle Book. Então você pode ver aqui que são desenhos muito, muito rabiscados, muito rascunhados, para o animador conseguir visualizar o que ele quer fazer. Isso aqui geralmente é feito na etapa do storyboard, porque no storyboard você não tem ainda nenhuma imagem. Então você vai começar a fazer pequenas imagens, pequenos Thumbs, para conseguir visualizar e depois transformar isso num storyboard acabado, depois num animating e depois num layout para o animador pegar e trabalhar. Então aqui são, eu não sei quem é o autor desse aqui, eu não encontrei no site o autor desse aqui, já esse outro aqui é do Ward Kimball, outro animador bem conhecido da Disney, e ele mostra alguns Thumbnails, bem pequenininhos mesmo, que ele fez do personagem Pato Donald. Não é do Pato Donald, mas eu não sei o nome do personagem, mas parece Pato Donald. Eu não li ela, então eu não sei. Então você vê aqui vários desenhos pequenos, que são bem interessantes, eles são simples, como vocês podem ver. São desenhos bem simples, são desenhos que foram feitos com rapidez e são desenhos fluidos. Então a partir disso, o animador pegou a essência daquilo que está na cabeça dele. Depois que ele pegou a essência daquilo que está na cabeça dele, ele vai conseguir poder ir para outras etapas se ele quiser. Se ele quiser fazer um storyboard com isso, ele vai desenvolver essa essência. Aqui eu vou fazer alguns esboços para vocês verem o quão simples é fazer um Thumbnail. Então algumas pessoas preferem delimitar um espaço, então você pega e faz um espaço para não ocupar toda a folha. Você não precisa nem ter uma ordem, se você quiser fazer sem requadro, faz. Então por exemplo aqui, eu posso fazer um Thumbnail de um personagem correndo e eu posso utilizar basicamente somente a silhueta. Aqui eu já consigo visualizar o que eu queria fazer, se está bom, se não está. Então é algo bem pequeno mesmo. Se eu quiser trabalhar um detalhe para ver como poderia ficar. Então eu quero, já que eu vou aproximar a câmera, eu já vou pensar no design e nas expressões faciais do personagem. Então vou fazer ele um pouco mais perto. Aí eu faço um Thumbnail, ele mais perto e mesmo assim eu mantenho a simplicidade, aquela que eu já falei. Aqui eu já estou ultrapassando os detalhes, mas como era um Close, já era necessário. E assim eu posso fazer desde desenhos assim até desenhos que sejam somente a silhueta. E aqui é importante se desprender um pouco dos detalhes para conseguir trabalhar soltando as ideias. A composição também eu posso trabalhar com positivo e negativo. Então vou desenhar formas positivas e negativas para conseguir visualizar a minha composição. e o centro de interesse, onde vai estar o personagem. Nesse caso aqui o mesmo personagem, ele está correndo. Acho que eu estou vendo ele de longe, de trás uma árvore. Vou colocar aqui um detalhe para visualizar uma árvore. E aqui eu já analiso se funciona ou se não funciona a minha composição. Então basicamente pessoal, isso são os Thumbnails. São esses desenhos bem simples. São assim, antes do esboço, se você pensar, são rabiscos, são silhuetas que servem para você liberar a ideia no papel. Uma vez que você fez isso, você pode melhorar essa ideia. E aí partir para trabalhar no storyboard ou partir para trabalhar no layout, no blocking da sua animação. Então não existe regra para fazer Thumbnail. Você pode fazer pequenos com recuado na folha, você pode fazê-los soltos. Você pode fazer no outro papel e grudar na folha para ficar tudo junto num lugar só. É mais ou menos isso. Thumbnail é velocidade, simplicidade e fluidez com o mínimo de detalhes. Tá certo? Então é isso pessoal. Obrigado.